Olá pessoal, galera Aqui tem um J1 J1 Mini J1 105 Aqui para Formatar ele O cliente esqueceu a senha Aí Vamos formatar ele para remover a senha O telefone J1 Mini Aí vamos desligar Vamos desligar ele Para fazer a formatação Desligamos ele Pessoal, aí Mentre ele se desliga Quero mostrar, pedir a vocês que se inscrevam A meu canal e deem like e compartilhem Ativem o sininho A notificação Para receber todas as notificações De o próximo vídeo que estarei postando Já ele desligado Colocamos o volume para Embaixo E a tecla home E a tecla de ligar Aí colocamos o volume para baixo Home E tecla de ligar Ao mesmo tempo Ele Vai ligar Ah, desculpa pessoal Atrapalhou Estamos ao vivo Pessoal Estamos ao vivo pessoal Tira aqui a bateria Eu estava pensando em outro modelo O J1 Mini Volumen para cima Volumen para cima Volumen para cima Tecla home E a tecla de ligar Aqui a tela está solta Que o cliente quebrou também ele Aí vamos colocar Volumen para cima Tecla home E tecla de ligar Aí ele ligou Solta a tecla de ligar Só espera aí Ele entra no modo recovery Aí se ele entra no modo recovery Aí só deixa ele Entrou no modo recovery Aí pessoal pode perceber aqui Você vai descer com As teclas de volumen para baixo E volumen para cima Você vai selecionar aí A opção GRIP DATA FACTORY RECER Aí Essa aí A terceira opção Aí você vai confirmar Com a tecla de ligar Aí você vai descer Fala YES YES aqui DELUX YES Aí Vou mostrar para você Fala YES Pessoal aí Aí Você dá Confirma Com a tecla de ligar Da opção YES Aí ele está fazendo A formatação Pronto Aí vamos a Primeira opção Ele vai entrar Reduce System Now Aí você confirma Com a tecla de ligar Pronto pessoal Aí Formatado J1 Mini Que galera Compartilhe este vídeo E inscreva-se a nosso canal Aí Jimmy Cell Para servir Para servir a vocês Ele está já Formatando pessoal Pronto Formatação Com sucesso Aí pessoal Ele está iniciando já Está instalando Este aplicativo Está quase pronto Já a formatação De o J1 Mini Pessoal É o jeito certo De formatar Ele Você Formata Ele Para tirar Remover Aí A senha Que você esqueceu Aí você pode fazer Isso Aí Formatar Ele Aí vai perder Toda foto Lembrando Pessoal Que tem que tirar Tip E cartão de memória Não pode deixar Dentro do telefone Tem que tirar Eu esqueci No início Falar sobre isso Aqui Na parte Já Ou Fala para você Tem que tirar O chip E o cartão de memória Não pode deixar No telefone Na hora da formatação Tem que tirar Aí Vai formatar E vai perder Todos os dados Toda a informação Que você tem Em fotos Vídeos Música E vai Apagar Tudo Formatado Com sucesso Pessoal Com sucesso Aí A formatação Aí Do J1 Mini Aí Aí A câmera Foca Câmara Tá A câmera Está enfocada Aí pessoal Aí Damos aqui Vamos ao seguinte Início Ó pessoal Telefone Está ajudando Aí Câmara Foca Câmara Foca Câmara Aí pessoal Aqui ó Vamos deixar Próximo Não dá Sinal Próximo Porque ele está Bloqueado Na conta Google Agora Eu vou fazer Outro Vídeo Pessoal E foi Formatado Com sucesso Pessoal No Próximo Vídeo Que eu vou postar Vou mostrar Como Remover A conta Google Do J1 Mini E qualquer Outro Aparelho Aí pessoal Abraço Se cuida E suscriva-se Em nosso canal Jimmy Cell Para Servir Vídeo Vídeo Vídeo